Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Weneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Olha só, na véspera do Dia do Trabalhador, gostaríamos de fazer uma pergunta para você, o trabalhador brasileiro. Já imaginou trabalhar quatro dias e folgar três? Para os mais retrógrados, pode até parecer preguiça dos tempos modernos. Mas pesquisas ao redor do mundo, realizadas desde 2019, já comprovaram inúmeros benefícios desse modelo, que pode refletir na melhora da produtividade, do comportamento e até na redução do estresse. Ficou curioso? Vamos conferir. 21 empresas brasileiras participam de um experimento para comprovar os benefícios da semana de trabalho reformulada para quatro dias de expediente e três de folga. Entre as regras estabelecidas, os trabalhadores teriam o direito de atuarem com carga horária reduzida e ganhando o mesmo salário. Após três meses de testes, a pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas com a Universidade de Boston College constatou que 61,5% das companhias notaram um avanço na execução de projetos. Aproximadamente 58,5% obtiveram mais criatividade na realização das atividades. E as melhorias vão além, sendo percebidas inclusive pelos trabalhadores. A pesquisa revelou que 50% diz ter sentido redução nos sintomas de insônia, 62%, menos estresse no trabalho e 56,5%. Não estão tão frustrados como antigamente. O projeto começou a ser desenvolvido em 2019 na Nova Zelândia pela organização Sem Fins Lucrativos, 4-Day Week Global, durante a pandemia e só vem ganhando força. Olha, e vamos falar agora sobre a dengue. Isso porque a ampliação temporária da vacinação com doses prestes a vencer termina hoje em 11 estados. Olha, ainda dá tempo, hein? Isso porque o estoque tinha imunizantes com prazo de validade até 30 de abril. A medida foi tomada em meio à epidemia da doença, que infelizmente nesta semana bateu mais um recorde. O Brasil passou de 4 milhões de casos só neste ano. E este é o maior número desde o início da série histórica em 2000. Já são mais de 4 milhões de casos de dengue neste ano, entre prováveis e confirmados. Segundo dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde atualizados nesta segunda-feira, o país registrou mais de 4,1 milhões de casos nas primeiras 16 semanas deste ano. Este é o maior número desde o início da série histórica, em 2000. O recorde anterior de casos prováveis ocorreu em 2015, com 1,6 milhão. Já o terceiro ano com maior número foi no ano passado, com 1,6 milhão e 658 casos. No mesmo período do ano passado, o Brasil tinha 900 mil casos. Já o número de mortes também preocupa. Até o momento, 1.937 pessoas perderam a vida pela dengue desde janeiro. E outros 2.300 óbitos seguem em investigação. Em meio às taxas recordes, o Ministério da Saúde anunciou há quase duas semanas uma medida para evitar o desperdício de doses de vacina contra a dengue que vencem nesta terça-feira. 11 estados possuíam estoques das vacinas contra a doença e foram distribuídas pelos municípios. E a gente continua falando de saúde, né, para lembrar que o número de casos de febre oropouche tem aumentado no país. Após a informação do Ministério da Saúde de que a doença quadriplicou em apenas 15, nas 15 primeiras semanas deste ano, em comparação a 2023, agora o estado do Rio de Janeiro confirmou 10 casos de febre oropouche. Uma doença que se manifesta de forma bem parecida, né, com a dengue. Vamos conferir. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio recebeu nesta segunda-feira a confirmação de 10 casos de febre oropouche. Os registros foram feitos entre os dias 9 e 18 de abril, nos municípios de Japeri, Valença, Piraí e Rio de Janeiro. Os casos são investigados para verificar se são autóctones, contraídos na região ou importados de outros territórios. O primeiro caso de infecção pela febre oropouche foi importado e tratava-se de um homem de 42 anos, que tem histórico de viagem para o Amazonas. O paciente não foi internado durante o período da doença e se recuperou. A febre oropouche é transmitida por mosquitos, conhecidos popularmente como maruim. Os sintomas são muito parecidos com os da dengue e incluem febre, dor de cabeça intensa, dor nas costas e na lombar e dores nas articulações. Mas a pessoa que contrai a doença também pode apresentar tosse, tontura, dor atrás dos olhos, calafrios, náuseas e vômitos. Em caso de suspeita da doença, é importante sempre procurar atendimento médico. Vamos agora com os destaques internacionais. Os manifestantes da Universidade de Colúmbia quebraram janelas do campus de Manhattan na madrugada desta terça-feira. A ação ocorreu horas após a universidade começar a suspender estudantes que desafiaram o prazo para deixar o acampamento pro-Palestina, que foi criado para protestar contra a guerra em Gaza. Cerca de 275 pessoas foram presas em quatro universidades do país neste fim de semana devido aos protestos que a Casa Branca pediu que se mantivessem pacíficos. As autoridades de Colúmbia, em Nova Iorque, disseram nesta segunda-feira em um comunicado que os manifestantes deveriam desmontar as tendas que instalaram no jardim principal antes das 14 horas, pelo horário local. Também anunciaram que a universidade não dispensará os investimentos de Israel, mas se ofereceram para elaborar um calendário acelerado que revise as novas propostas dos estudantes e realizar investimentos em saúde e educação em Gaza. Apesar do ultimato e da ameaça de suspensão, um grupo de estudantes convocou os manifestantes para protegerem o acampamento. As manifestações contra a guerra em Gaza e sua enorme baixa de civis representam um desafio para as autoridades universitárias, que tentam equilibrar o direito à liberdade de expressão com as reclamações de que os protestos geram ações antissemitas, violência e ameaças. A reitoria havia se comprometido na semana passada a não recorrer à polícia para desmantelar o acampamento, como ocorreu no último dia 18 de abril, quando uma centena de estudantes foi presa e depois suspensa pelo centro. E o governo dos Estados Unidos acusou o Brasil, a Argentina e outros países da América do Sul de descumprir um acordo internacional e permitir que o pai ou a mãe de uma criança retenha ela no país e impeça de ter contato com a outra família. O chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, afirmou que, lamentavelmente, existem países que relutam a ratificar ou aderir à Convenção de Haia e outros que, embora sejam sócios do tratado, não cumprem seus compromissos. A lista inclui 16 países, entre eles dois novos, Montenegro e Polônia. Até o fim de 2023, entre os países da América Latina, o Brasil liderava a lista com 21 casos, ainda sem resolver com os Estados Unidos. Em 2023, duas crianças retornaram aos Estados Unidos vindas do Brasil, mas houve atrasos por parte das autoridades judiciais no processamento de alguns casos, afirmou Washington. Em termos gerais, se um pai apresenta uma solicitação de retorno ou de direito de visita em virtude da Convenção de Haia, a informação é transmitida à autoridade do país, onde se acredita que está o menor. Após confirmar a localização da criança, busca-se uma solução voluntária ou se oferece uma mediação entre os pais. Se não chegam a um acordo, o caso costuma passar à justiça. A Convenção de Haia sobre os aspectos civis da subtração internacional de menores é um tratado internacional que estabelece um mecanismo civil para restituir os menores que foram transferidos ou retidos fora de seu lugar de residência habitual em violação dos direitos de custódia. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho